e nós estamos em Istambul e chegamos ontem à noite hoje eu vou fazer um videozinho eu e a Marley nós estamos aqui no Mercos e nós vamos fazer um rolê aleatório até porque tá chovendo e não dá para fazer muita coisa enfim alguns passeios que a gente quer fazer que é o passeio de barco no Bósforo não sei se vai dar mas enfim como o hotel é bem localizado vou fazer um vídeozinho aí só passeando pela cidade aqui a recepção do hotel e aqui tem um docinho que é uma loucura vamos para a rua chove e chove muito olha que tempinho hoje nós vamos vir nesse Mustafa aí que é uma loja de doces tradicional com a chuva não só o trânsito tranca mas também as calçadas olha aqui o cidadão fazendo um doce fritando alguma coisa e aqui o chapeuzinho vermelho oi chapeuzinho vermelho lá embaixo está o estreito de Bósforo que é o que divide a parte asiática da europeia da Turquia estambul na realidade vamos parar para comer bom dia bom dia alô 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 é que além de estar chuva está muito frio está muito frio mesmo nós vamos comer a primeira refeição aqui um kebab que é tradicional turco minha tradutora vai providenciar aí o prato bom ver isso aqui é o menu do kebab tem kebab de boi, kebab de frango é de boi e de frango né e aí dependendo do acompanhamento é o preço isso aqui é em torno de 41 liras 41 liras vai dar em 26 reais não menos vai dar menos 26 49 liras dá uns 26 reais aqui 27 liras será 12, 13 reais a lira hoje está em torno de 40 centavos e a localização aqui é show ali é o estreito de Bósforo então está aqui o kebab o meu veio basicamente batata e a carne e a Marley pegou completo com salada porque ela come salada e eu não como ah e coca fazia tempo que eu não via coca de garrafinha essa é uma amêndoa assada olha a dificuldade que está de poder gravar na rua frio, muito frio, não deve ter mais do que 2, 3 graus e chuva mas nós estamos aí, estamos na lida e estamos estamos aí, estamos aí, estamos aí, vamos lá! olha a pena que eu vou falar ó, que você está aí, vai nesse app então há, vou fazer muito tempo e eu vou fazer um tempo já estou aqui, vou fazer um tempo aqui, vamos lá para ver se a gente aqui, vamos lá aqui, vamos lá Esse é mais um dos mercados, um dos basalhos aqui de Istambul, muito organizado, frutas, chás, joias, e encher os olhos mesmo. Aliás, as baixas falaram muito mais do que qualquer palavra. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A CIDADE NOVA Este mercado de especiarias daqui é de se perder Porque as lojas, além de vender doces bons É um colorido e um sabor E eles são muito bem expostos Ervas, enfim Tem vários setores Açafrão iraniano A CIDADE NOVA Oh my God, my friend What's your name? Luis, I'm from Brazil Brazil? Luis Gustavo No Luis, what is it? Cook my channel on YouTube Do you like to talk? Ok, 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 ok 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 Tomorrow ice cream, ok? Ok Yes, ok Yes, yes, yes How are you today? Oh my God A CIDADE NO BRASIL Uma das casas de doce mais tradicionais aqui de Istambul é o Mustafá, que realmente é de encher os olhos. Coincidentemente, essa loja fica a 50 metros do nosso hotel. Desde 1864. O que é tudo que eu vou precisar de替 a esse bar? Onde é que eu vou precisar de ver? E aí, Merli? E aí? Eu vou encantar. Eu nem gosto de doces. Eu vou apaixonar. É claro que o objetivo do canal não é dar detalhes de pontos turísticos, até porque as minhas viagens são sempre rápidas. Agora eu procuro mostrar sempre a passagem até onde eu me hospedo, os lugares, mostrar imagens. Na realidade, eu acho que é essa a pegada legal, imagens dos lugares aonde a gente vai. E Istambul surpreendeu positivamente. Um show de imagens. É uma loucura. É uma comida local, lógico, né? Que o cara prepara com a mão e tem uma fila ali. Deve ser saborosa. Nosso segundo dia aqui em Istambul, aliás, segundo e último dia útil, né? Acompanhado, mais uma vez, pelo frio e pela chuva. Mas as imagens são muito mais fortes do que qualquer pingo d'água ou qualquer temperatura baixa. Agora vamos mudar de continente. Aqui está a Europa e lá está a Ásia. Aqui está a Europa e a Ásia. Pescadora, deixa cair a vara aí. Aqui na ponte da Travessia do Bósforo, tem muitos pescadores, não só desse lado, como do lado de lá. E eles pegam um peixe pequeno, que é uma especiaria. Aqui, olha aí. O que é meu amigo? Brasil? Oh, o turquês é o irmão. Sim. Brasileiro, irmão, irmão. Aqui, olha. Pro Brasil, Brasil. Ok, ok. Brasileiro, Brasil. Brasil, turquês, irmão. Tudo, tudo, irmão. Tudo, irmão. Muito bom. Muito bom, bom. Tchau, tchau. A simpatia do povo turco, cara, é de se sentir em casa. É um absurdo. A gente não entende bulufas do que eles falam. Mas é a linguagem universal dos sinais, a simpatia. E é isso aqui. E é isso que me faz viajar. Nos faz viajar. É. Aliás, apesar que eu trago uma tradutora, para quem não sabe, a Marley fala inglês, alemão, enrola no espanhol. E eu me viro, eu vou na sombra. Aqui mais pescadores. Bom, são vários. Aqui mais pescadores. Aqui mais pescadores. local de doces de Istambul. Vamos provar aqui, ó. Ok. Obrigada. Opa. Estão comprando uma caixa de 1 kg, 260 liras, 280 liras, 80 reais por aí, no máximo. Brasileiro, turqueiro, abraço, 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 abraço.